Não se pode mais comprar nada nessa terra. Tudo pela hora da morte, nem uma agulha não dá. Não sei onde a gente vai parar nesse país. Ah, no poço escuro. No fundo escuro do poço sem fundo. O que é isso, dona Rebeca? Tá falando sozinha agora? Tô. Alguma objeção? Adoro falar sozinha. É, é uma coisa que é diversa. As pessoas têm um preconceito com essa história de falar sozinha. De nada, o presidente telefonou. Ih, telefona lá. O que ele disse? Ele disse que é pro ensaio ainda hoje, pra eu ir, que eu vou passar pra aula das baianas. Aula das baianas? O que é isso que o presidente quis dizer? O presidente da camisa vinha de branco e falou, ligou aí na gorinha. Ué. Não foi, senhor? Não tô? Ah, você tá falando de camisa, o que é? Presidente da escola de samba? O presidente me adora. Ah, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não é desse presidente que eu tô falando. O outro não telefonou, eu tô falando do meu presidente da tecelagem. Não tô falando do teu presidente da escola de samba. Uma coisa é um presidente, outra coisa é outro. Ah, eu sei lá que o presidente também só não tá falando. Perguntou do presidente, falei do presidente. Só que agora parece Brasília. Presidente pra tudo que é lado. Chega. Chega, Dinaldo. Tá. Por favor, me prepara uma limonada bem geladinha que eu tô morrendo de sede. Limonada com o quê? Dinaldo, é barbosa. Com o que se faz limonada? Com limão, mulher. Ah, com limão. Por quê, pode saber? Porque a geladeira tá vazia que faz gosto. Faz mais de três meses que ela não vê limão. Então, traz água. Água tem, não tem, Dinalda? Tem. Agora, só se for da torneira, porque a vela do filtro quebrou. E também a geladeira só precisa mandar consertar, porque ela tá de greve. Dinalda, Dinaldazinha, por que você tem má vontade? Se você colocar uma vasilha com água debaixo da piá, a água amanhece fresquinha, fresquinha. Moringa também é bom. Me traz uma água mesmo, que eu tô morrendo de sede. Vai, anda. Tá bom, tá bom. Oh, miséria negra, nunca me vi. Então, cruenta, escancarada, miséria, telefone, toca. Toca, liga pra mim, meu amor. Que conversa é essa? De me deixar lá, sozinha, me plantar no restaurante? Se mandar e nunca mais ligar pra mim? Toca, telefone, toca, telefone, toca, telefone. Alô? Cicinho! Você quer parar de me fazer de idiota, Brigitte? Há mais de uma hora que eu tô fazendo uma pergunta e você e seu Pipi estão tentando me enrolar? Qual é? O que é isso, Guel? Ninguém tá te fazendo de idiota, Guel. Não tão fazendo porque até agora eu não acreditei em uma só mentira de vocês, mas que tão tentando, tão tentando. Pera aí, Guel, isso não é maneira de falar. Nós estamos entre amigos, Guel. Tá legal. Vocês não querem falar, né? Tudo bem. Pois a minha cara você não vê tão cedo. Viu, Brigitte? Guel, Guel, por favor, Guel, não faça isso, Guel. Como não faça isso? O que é isso, Brigitte? O que é? Você não vive dizendo que é a minha sócia? Você me arranja os patos aqui pra eu marcar os cartões? Você não vive dizendo que me ama? É verdade, Guel. Eu te amo. É verdade. Eu sou testemunha disso. Ela sempre me fala isso. É verdade, Guel. Cala a boca, seu Pipi, que a conversa não chegou até aí, tá bom? Eu só queria ajudar, não é? Francamente. Deu babado, né, seu Pipi? Eu sabia. A Brigitte é o U.O. E agora, o Guel sempre mereceu uma pessoa bem melhor, né, meu amor? Para com isso, Brigitte, para com isso, cara. É só você me contar o que eu tô querendo saber, que esse drama acaba. Me diz, o que você tem com esse tal de Leonardo Raposo? Me diz. Guel, por favor, Guel. O que você tem com essa história, Brigitte? Me diz, por que você tá querendo tanto saber a respeito desse divórcio, da sobrinha do seu Pipi, com esse tal de Leonardo Raposo? Por quê? Porque ele é meu irmão. Sem o quê? Meu irmão, Guel. Leonardo Raposo é meu irmão. É meu irmão.